Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora? João viu sete anjos que estavam em pé diante de Deus? João viu outro anjo ficar em pé junto ao altar com um incensário de ouro? O anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra? Graniz e fogo misturados com sangue foram atirados à terra? O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar? O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado Aproveite, dá seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos E nos ajude na divulgação do nosso canal que tem como objetivo primordial O ensino da poderosa palavra de Deus Agora chega de moleza, vamos trabalhar Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, versículo por versículo Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site No www.icp.com.br Vamos agora para a leitura do primeiro versículo do capítulo 8 Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora Como eu faço em todas as aulas, a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo Nós já aprendemos em versículos anteriores que só o cordeiro foi achado digno de quebrar, de abrir estes selos E o cordeiro é Jesus nosso Senhor E a partir de agora nós vamos encontrar as sete trombetas e mais na frente as sete taças E como eu já disse, alguns teólogos fazem um paralelo entre estas trombetas e as taças Mas nós vamos ver isso mais na frente Vamos para o final do versículo Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora O motivo deste silêncio não existe uma única interpretação Alguns dizem que é devido a mudança de assunto Outros indicam que é para chamar a atenção Ou como um alerta para a igreja Na verdade é que houve um silêncio no céu E este durante quase meia hora Também não existe uma explicação Uma interpretação do porquê durante quase meia hora Sabemos que Deus é eterno Que o reino é espiritual Portanto, João registra para que possamos entender Mas como eu disse, você não vai encontrar Na literatura dos teólogos pedosos Daqueles que tem compromisso com Deus O porquê desta quase meia hora Podemos deduzir como um alerta Como uma chamada de atenção Para uma observação Uma mudança de assunto É o máximo que podemos chegar Na interpretação desse silêncio no céu Durante quase meia hora Apocalipse capítulo 8 versículo 2 Então vi os sete anjos Que estão em pé diante de Deus Eles foram dadas sete trombetas Como eu faço em todas as aulas Sempre a parte estudada do versículo Eu vou destacando Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte Então vi Este termo, então vi Nós já estudamos em aulas anteriores Nós aprendemos que João Foi arrebatado em espírito Pelo Espírito Santo E ele está no céu vendo Observando, ouvindo Todas as coisas Vamos em frente Então vi os sete anjos Nós já aprendemos que o número sete É o número da perfeição E também alguns estudiosos Pessoas piedosas Que tem compromisso com a palavra de Deus Entendem que estes sete anjos São os sete espíritos de Deus Que são citados em Apocalipse No primeiro capítulo versículo 4 E no capítulo 4 versículo 5 Vamos rever estes dois textos? Apocalipse 1 capítulo versículo 4 João As sete igrejas que estão na província da Ásia Que a graça e a paz estejam com vocês Da parte daquele que é Que era e que há de vir Da parte dos sete espíritos Que estão diante do seu trono Observe agora o versículo 5 do capítulo 4 Do trono saiam relâmpagos Vozes e trovões E diante do trono Estavam acesas sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus E se realmente forem anjos Nós podemos verificar uma atuação destes anjos Como ministradores Como cumpridores da vontade de Deus Observe o que Lucas registrou No primeiro capítulo versículo 9 O anjo respondeu Eu sou Gabriel Que estou a serviço de Deus E fui enviado para falar com você E lhe trazer essa boa notícia Como eu disse Alguns estudiosos Interpretam de forma literal Que realmente são anjos E citam Gabriel Como sendo um destes anjos Mas não tem como confirmar O importante É que são ministradores Agora se é o Espírito Santo Ou se realmente são sete anjos literais Não tem como provar Observe a sequência do versículo Então vi os sete anjos Que estão em pé diante de Deus Como já foi dito São seres ministrantes de Deus Estão próximos do trono de Deus Instrumentos especiais de Deus Que cumprem a sua vontade Isto é o que importa para nós Portanto não tem como Dar uma interpretação exata Ou são anjos Ou trata-se da pessoa do Espírito Santo Como nós já vimos Em versículos anteriores Vamos em frente Então vi os sete anjos Que estão em pé diante de Deus Eles foram dadas sete trombetas E o que significam estas sete trombetas É uma linguagem simbólica As trombetas eram utilizadas Para chamar atenção Para convidar o povo para uma festividade Para anunciar a guerra Para anunciar que o inimigo estava próximo Para anunciar a chegada de alguém Sempre quando a trombeta era tocada Era para anunciar alguma coisa E neste caso Nós vamos ver o motivo destas trombetas Nos próximos versículos Vamos agora para a leitura do versículo 3 Do capítulo 8 do livro de Apocalipse Como eu faço em todas as aulas Nós vamos estudar parte por parte do versículo E a parte estudada eu sempre destaco Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte Veio outro anjo No versículo 2 que nós estudamos na aula passada João viu sete anjos em pé diante de Deus Eles foram dadas sete trombetas E neste versículo, versículo 3 João está vendo um outro anjo Nós aprendemos que os anjos São ministros de Deus Que recebem poder elevado de Deus E que tem missão importante Para cumprir Observe a carta aos hebreus No primeiro capítulo, versículo 14 Não são todos eles espíritos ministradores Enviados para serviço a favor dos que hão De herdar a salvação? Este texto está falando de anjos São ministros de Deus E muitas vezes o serviço que eles prestam É para ajudar a igreja Lembrando que a igreja somos nós Olha que informação importante Deus coloca estes anjos de poder elevado Estes espíritos ministradores Para nos ajudar Isto é muito importante Vamos em frente Veio outro anjo E ficou em pé junto ao altar Sobre este altar Nós já estudamos no capítulo 6, versículo 9 Vamos rever o versículo Quando o cordeiro quebrou o quinto selo Vi debaixo do altar As almas daqueles que tinham sido mortos Por causa da palavra de Deus E por causa do testemunho que deram Fala também de altar no capítulo 9, versículo 13 Que ainda nós vamos estudar Observe O sexto anjo tocou a trombeta Eu vi uma voz que vinha das quatro pontas Do altar de ouro Que se encontrava na presença de Deus Um grupo de teólogos Pessoas pedosas Que tem compromisso com a palavra de Deus Ensina que existem dois altares no céu Já um outro grupo Ensina que existe só um altar no céu Mas isso para nós pouco importa Até porque Deus é espírito E nós precisamos entender a linguagem simbólica Do livro de Apocalipse Este recurso é utilizado Para que possamos entender as coisas espirituais Portanto, para nós não importa Se existe um ou dois altares Não muda nada na interpretação Podemos aceitar a opinião dos dois grupos O que acha que tem um altar O que acha que tem dois Sem problema algum Vamos para a conclusão do versículo Veio outro anjo E ficou em pé junto ao altar Com um incensário de ouro Ele foi dado muito incenso Para oferecê-lo com as orações De todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono Este incenso Representa as orações Dos salvos Daqueles que iam derdar A vida eterna Observe Apocalipse Capítulo 5 Versículo 8 Que nós também já estudamos E Quando ele pegou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Se prostaram diante do cordeiro Tendo cada um deles Uma harpa E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos A igreja Ela é chamada de santa No sentido de separada Vamos provar isto na Bíblia Romanos no primeiro capítulo Versículo 7 A todos os amados de Deus Que estão em Roma Chamados para ser santos Que a graça e a paz De Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Estejam com vocês Vamos ver mais um versículo Primeira carta aos Coríntios No primeiro capítulo Versículo 2 A igreja de Deus Que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que Em todos os lugares Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso A igreja precisa de orar constantemente Quando nós oramos Nós falamos com Deus E quando nós lemos a Bíblia Deus fala conosco E estas duas atitudes Devem ser constantes em nossas vidas Este é o papel da igreja Interceder Interceder Buscar a Deus Motivo para oração É o que não falta Veja mesmo no nosso país Essa dificuldade na área política Que o país vem enfrentando O crente não deve se envolver com esta guerra Com esta briga Não O crente deve orar Buscar em Deus Pedir paz Pedir harmonia Pedir comunhão Este deve ser o comportamento Do cristão Por isso que a igreja é chamada santa É a única instituição Organização Organismo Que é chamada por Deus De santa Sempre lembrando Que a igreja somos nós A igreja é formada Por salvos distribuídos Em todo o mundo Em todo o planeta Este deve ser o comportamento Da igreja Portanto O próprio contexto Nos dá A interpretação De incenso No livro de Apocalipse Significa As orações Dos santos E da mão do anjo Subiu a presença De Deus A fumaça Do incenso Com as orações Dos santos Então O anjo Pegou o incensário Encheu-o Do fogo Do altar E o atirou A terra E houve Trovões Vozes Relâmpagos E terremoto Como eu faço Em todas as aulas Nós vamos estudar Parte por parte Dos versículos E a parte estudada Eu sempre destaco Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte E da mão do anjo Este anjo É o mesmo Do versículo Que nós estudamos Na aula anterior Vamos rever o versículo Apocalipse Capítulo 8 Versículo 3 Veio outro anjo E ficou em pé Junto ao altar Com o incensário De ouro Ele foi dado Muito incenso Para oferecê-lo Com as orações De todos os santos Sobre o altar De ouro Que está Diante do trono Este é o mesmo anjo Dos versículos 4 e 5 Que estamos estudando Neste vídeo E da mão do anjo Subiu A presença De Deus A fumaça Do incenso Com as orações Dos santos O incenso Na bíblia Fala da expiação No texto Representa A morte De Jesus A morte Na cruz Do calvário Foi devido A morte De Jesus A expiação Jesus assume A nossa culpa Se não fosse A expiação De Jesus Efetuada Na cruz As nossas orações Não chegariam Até Deus É por intermédio De Jesus Cristo Que nós Oramos E as nossas orações São aceitas São ouvidas Por Deus Foi Jesus Que abriu Este caminho Que pavimentou Esta estrada Para que Realmente As nossas orações Cheguem Até o trono De Deus É isto Que o texto Está nos ensinando Vamos em frente E da mão Do anjo Subiu A presença De Deus A fumaça Do incenso Com as orações Dos santos Então o anjo Pegou o incensário E encheu Do fogo Do altar E o atirou A terra O texto Está afirmando As orações Dos santos As orações Da igreja Dos mártires Realmente Chegaram Até Deus E logo Serão Respondidas Interessante Que os efeitos Das orações Começam No céu E irão Terminar Na terra Observe O final Do texto E da mão Do anjo Subiu A presença De Deus A fumaça Do incenso Com as orações Dos santos Então o anjo Pegou o incensário Encheu Do fogo Do altar E o atirou A terra E houve Trovões Vozes Relâmpagos E terremoto Estes trovões Vozes Relâmpagos E terremoto Nós vamos ver Quando os anjos Sete anjos Que estão com sete trombetas Começarem a tocar Estas trombetas Apocalipse capítulo 8 Versículos 6 e 7 Então os sete anjos Que tinham as sete trombetas Se prepararam Para tocar O primeiro anjo Tocou a trombeta E houve Granis de fogo Misturados Com sangue E foram Atirados A terra Então foi Queimada A terça parte Da terra Foi queimada A terça parte Das árvores E também Toda a erva Verde Foi queimada Como eu faço Em todas as aulas Nós vamos estudar Parte por parte Dos versículos E a parte estudada Eu sempre destaco Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte Então os sete anjos Que tinham as sete trombetas Nós já aprendemos Que estes anjos Representam o poder De Deus No universo Deus opera Por meio deles Portanto Nada pode impedir O trabalho Destes seres Angelicais Vamos em frente Então os sete anjos Que tinham as sete trombetas Se prepararam Se prepararam Para tocar Sobre as trombetas Nós aprendemos Em versículos anteriores As trombetas Eram utilizadas Para anunciar A guerra Para anunciar Uma festividade Para anunciar A chegada De uma pessoa Importante E é o que Estas trombetas Irão anunciar Agora vamos Para a primeira parte Do segundo versículo Versículo sete O primeiro anjo Tocou a trombeta E houve granizo E fogo Misturados Com sangue Granizo E fogo Nós já conhecemos Mas o sangue Os intérpretes Do livro De Apocalipse Pessoas pedosas Que tem compromisso Com a palavra De Deus E interpretam Este sangue Não como Um sangue Químico Um sangue Humano Um sangue De animal Mas Algo parecido Com sangue Algo vermelho E a chuva Avermelhada Já é conhecida Pela ciência Já aconteceu Esse fenômeno Ele já ocorreu Na Itália No sul da Europa Em 1901 Isto é registrado Pela ciência Um outro exemplo É uma erupção Vulcânica Que também pode Explicar Este fenômeno E na Bíblia No Antigo Testamento Nós encontramos Isto Quando nós lemos O segundo livro Da Bíblia Êxodo Nós vemos Uma das dez pragas Onde as águas Se transformaram Em sangue Também Nós não Interpretamos Como um sangue Humano Um sangue De animal Ou substância Química Não É aparência De sangue É assim Que a maioria Dos estudiosos Entende Este fenômeno Agora Tem uma citação Interessante No Antigo Testamento No livro Do profeta Joel Vamos ver Profeta Joel Capítulo 2 Versículo 30 Mostrarei Prodígios No céu E na terra Sangue Fogo E colunas De fumaça Vamos agora Para a conclusão Do versículo 7 O primeiro anjo Tocou a trombeta E houve granis De fogo Misturados Com sangue E foram Atirados A terra Então Foi queimada A terça parte Da terra Foi queimada A terça parte Das árvores E também Toda a erva Verde Foi queimada Este acontecimento Provocará Uma grande fome Na terra Veja que atualmente Nós já estamos Sofrendo A consequência Da poluição Da contaminação Da nossa atmosfera Dos rios Dos mares As queimadas O aquecimento Global Mas o texto Diz que Um terço Da terra Será devastada É um acontecimento Que nunca houve No nosso planeta E vimos também Um paralelo Quando lemos O livro Do profeta Zacarias Observe Zacarias Capítulo 13 Versículos 8 e 9 Em toda a terra Diz o Senhor Dois terços Delas serão Eliminados E morrerão Mas uma terça Parte Irá sobreviver Farei essa terça Parte Passar pelo fogo E a purificarei Como se purifica A prata E a provarei Como se prova O ouro Eles invocarão O meu nome E eu os atenderei Direi Vocês são O meu povo E eles responderão O Senhor É o nosso Deus Observou? O livro De Apocalipse Não é um livro isolado Existem muitos textos Que já foram Profetizados Pelos profetas Do Antigo Testamento Lembrando Que nós estamos Trabalhando Com a interpretação Futurista Um evento Que ainda Não aconteceu Ou seja Um evento Que ainda Irá acontecer Apocalipse Capítulo 8 Versículos 8 e 9 O segundo anjo Tocou a trombeta E uma espécie De grande montanha Em chamas Foi atirada Ao mar Uma terça Parte do mar Se transformou Em sangue E morreu A terça Parte das criaturas No mar E foi destruída A terça Parte das embarcações Como eu faço Em todas as aulas Nós vamos estudar Parte por parte Dos versículos E sempre a parte Estudada Eu destaco Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte O segundo anjo Tocou a trombeta E uma espécie De grande montanha Em chamas Foi atirada Ao mar Nós estamos Trabalhando Com a interpretação Futurista Do livro De Apocalipse Porque embora Alguns interpretam O livro De Apocalipse Com uma visão Preterista Do passado Mas os eventos Que nós estamos Lendo Nestes versículos Não encontramos Nenhuma ocorrência Na história E é por este motivo Que nós estamos Trabalhando Com uma visão Futurista Ou seja Que ainda Não aconteceu E dentro Desta interpretação Futurista Nós temos Duas interpretações Uma interpretação Interpreta de forma Literal Já outra De forma simbólica Neste vídeo Nós vamos aprender As duas interpretações Vamos primeiro Para aquela Que interpreta De forma literal Para este grupo Esta espécie De grande montanha Em chamas Que foi atirada Ao mar Seria um cometa Ou um meteorito Que atinge o mar Para os que interpretam De forma simbólica Esta espécie De grande montanha Em chamas Que foi atirada Ao mar Seriam anjos Caídos Anjos Piores Ainda Que os demônios Anjos Que estavam Presos E agora São lançados Na terra Como juízo De Deus Para aqueles Que são Desobedientes Para aqueles Que não tem compromisso Com a palavra De Deus Estes seres Soltos Irão invadir A terra Levando os homens A loucura A destruição A morte É desta forma Que este grupo O grupo que interpreta De forma simbólica Entende este versículo Vamos em frente O segundo anjo Tocou a trombeta Uma espécie De grande montanha Em chamas Foi atirada Ao mar Uma terça Parte do mar Se transformou Em sangue Para os que interpretam De forma literal Este meteorito Ou cometa Que é lançado No mar Vai causar Envenenamento E vai causar A morte Destes seres Que vivem No mar De peixes E a queda Deste meteorito Ou cometa Deixará Uma terça Parte do mar Com cor vermelha Parecendo Sangue E de alguma Forma Esta terça Parte provocará A morte Dos peixes Dos seres Que vivem No mar Agora Já o grupo Que interpreta De forma simbólica O texto O grupo Cita Apocalipse Capítulo 16 Versículos 13 E 14 Que nós ainda Iremos estudar Mas vamos ler Só para entendermos O argumento Do grupo Que interpreta De forma simbólica Então vi sair Da boca Do dragão Da boca Da besta Da boca Do falso profeta Três espíritos Imundos Semelhantes A rãs São espíritos De demônios Operadores De sinais E se dirigem Aos reis Do mundo inteiro Afim De ajuntá-los Para a batalha Do grande dia Do Deus Todo poderoso Observou Esses espíritos Imundos Semelhantes A rãs Estes demônios Operadores De sinais É desta forma É desta forma que o grupo Interpreta Aquela Grande montanha Em chamas Que é atirada Lançada Ao mar Vamos em frente O segundo anjo Tocou a trombeta E uma espécie De grande montanha Em chamas Foi atirada Ao mar Uma terça Parte do mar Se transformou Em sangue E morreu A terça Parte Das criaturas Do mar Como nós já vimos O grupo Que interpreta De forma Literal Entende Que este Meteorito Ou cometa Ao cair No mar Vai causar Um tipo De envenenamento O que Elevará A morte Da terça Parte Da vida Marinha Já para Quem interpreta De forma Simbólica Estes Anjos Caídos Piores Ainda Que os demônios Possuirão Os homens Levando A morte De milhares E milhares De seres Humanos É desta forma Que o grupo Interpreta Vamos para a conclusão O segundo anjo Tocou a trombeta E uma espécie De grande montanha Em chamas Foi atirada Ao mar Uma terça Parte do mar Se transformou Em sangue E morreu A terça Parte Das criaturas Do mar E foi destruída A terça Parte Das embarcações Agora Tem um detalhe Interessante O grupo Que interpreta De forma Literal O texto Não faz Comentário Sobre A destruição Desta terça Parte Das embarcações Mantém Um silêncio Sobre esse assunto Daí A interpretação Simbólica Neste Caso Parece Ter mais Sentido Mas Independente De ser Um texto Literal Ou simbólico Existem Alguns pontos Comuns Para os dois grupos Primeiro A interpretação É futurista Ou seja Um evento Que ainda irá acontecer Trata-se Do juízo De Deus Sobre os ímpios Aqueles que não Têm compromisso Com Deus É isto É isto que importa Para a gente Na interpretação Do texto E como eu sempre digo Como ICP é interdenominacional Nós respeitamos As duas interpretações Desde que as mesmas Não viram A palavra de Deus Apocalipse capítulo 8 Versículos 10 e 11 O terceiro anjo Tocou a trombeta E uma grande estrela Queimando como uma tocha Caiu do céu Sobre a terça parte Dos rios E sobre as fontes Das águas O nome da estrela É Abicinto E a terça parte Das águas Se transformou Em Abicinto E muitas pessoas Morreram Por causa Dessas águas Porque se tornaram Amargas Como eu faço Em todas as aulas Nós vamos estudar Parte por parte Dos versículos E sempre a parte Estudada Eu destaco Deixando na cor amarela Vamos para a primeira parte O terceiro anjo Tocou a trombeta Como nós já aprendemos Em versículos anteriores Estes anjos Estão a serviço De Deus Representam O juízo De Deus Sobre os ímpios Sobre os Que não tem compromisso Com as coisas De Deus E a trombeta Como nós já aprendemos É um instrumento Utilizado Para anunciar Uma guerra A chegada De uma pessoa Importante Para dar um aviso Importante Para a população Um aviso De perigo Por exemplo Vamos continuar O terceiro anjo Tocou a trombeta E uma grande estrela Queimando Como uma tocha Nós estamos Trabalhando Com a interpretação Futurista Do livro De Apocalipse Ou seja Um evento Que ainda não Aconteceu Até porque Nós não encontramos Em momento algum Da história Esse tipo De evento Logo A interpretação Só pode ser Futurista E dentro Da interpretação Futurista Nós ainda temos Dois tipos De interpretação Aquela que considera O evento Como literal E outra Que já considera O evento Como simbólico E nós vamos Estudar As duas Interpretações Os que interpretam Como literal O texto Ensinam Que esta estrela Queimando É um cometa Ou um meteorito Os que interpretam O texto De forma simbólica Ensinam Que esta Grande estrela Queimando Como tocha Representam Anjos caídos Anjos caídos Superiores Que os demônios É desta forma Que este grupo Interpreta Vamos para a conclusão Do versículo 10 O terceiro anjo Tocou a trombeta E uma grande estrela Queimando Como uma tocha Caiu do céu Sobre a terça Parte dos rios E sobre as fontes Das águas Os que interpretam O texto De forma literal Ensinam Que esta Grande estrela Queimando Como tocha Cairá Sobre a terra E a terça Parte dos rios Das fontes De águas Serão Atingidas Já os que interpretam De forma simbólica Ensinam Que estes rios Estas águas Estas águas Representam O conhecimento De Deus E que estes espíritos Estes anjos Caídos Que serão lançados Na terra Provocar a ausência Do conhecimento Das coisas De Deus É assim que este grupo Interpreta Vamos agora Para a primeira parte Do versículo 11 O nome da estrela É Absinto Absinto É um arbusto Muito amargo Agora observe A continuação O nome da estrela É Absinto E a terça Parte das águas Se transformou Em absinto Portanto Para os que interpretam De forma literal A terça Parte das águas Das fontes Se tornarão Amargas E impróprias Para beber Já aqueles Que interpretam De forma simbólica Ensinam Que a ausência Do conhecimento De Deus Em função Da queda Destes anjos Caídos Trará Aflição Uma grande Consequência Para os seres Humanos Porque não Poderão mais Se alimentar Da palavra De Deus É assim que Este grupo Interpreta Agora observe A conclusão O nome da estrela É Absinto E a terça Parte das águas Se transformou É absinto E muitas pessoas Morreram Por causa Dessas águas Porque se tornaram Amargas Para a interpretação Literal Este cometa Ou meteorito Lançado na terra Que provoca O envenenamento Das águas Que deixa Estas águas Impróprias Para o consumo Levará Muitas pessoas A morte Já para os Que interpretam O texto De forma Simbólica A ausência Da palavra De Deus Causará Cegueira Espiritual E este grupo Cita um texto Muito interessante Do Antigo Testamento Do profeta Jeremias Capítulo 9 Versículo 5 Observe Observou O paralelo Desse texto Com o texto Que nós Acabamos De estudar E como eu Sempre digo As duas Interpretações Não ferem A palavra De Deus Elas são Bíblicas Portanto Consideramos As duas E isto Nós estamos Fazendo Sempre No livro De Apocalipse Claro Aceitamos A interpretação Desde que Ela não Fira A palavra De Deus Vamos agora Para a conclusão Do capítulo 8 Apocalipse Capítulo 8 Versículos 12 e 13 O quarto Anjo Tocou a trombeta E foi ferida A terça parte Do sol Da lua E das estrelas Para que a terça Parte deles Escurecesse E uma terça Parte do dia E também da noite Ficasse sem luz Então vi ouvi Uma ángua Que voando Pelo meio Do céu Dizia com voz Forte Ai 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 Dos que moram Na terra Por causa do som Das outras Trombetas Que os três Anjos Ainda Vão Tocar Como eu faço Em todas as aulas Nós vamos estudar Parte por parte Dos versículos E sempre a parte Estudada Eu destaco Deixando na cor Amarela Vamos para a primeira Parte do primeiro Versículo O quarto Anjo Tocou a trombeta Estes anjos Nós já aprendemos São seres Criados Por Deus Que estão A serviço De Deus Representam O poder De Deus E trombeta Nós também Já aprendemos Era um instrumento Utilizado Nas guerras Para anunciar A chegada De uma pessoa Importante Ou de algum Evento Importante E nesse texto A trombeta Está avisando Está anunciando O que estes Sete anjos Irão executar O quarto anjo Tocou a trombeta E foi ferida Tessa parte Do sol Da lua E das estrelas Para que a terça Parte deles Escurecesse E uma terça Parte do dia E também da noite Ficasse sem luz Nós estamos Estudando A interpretação Futurista Do livro De Apocalipse Ou seja Aquilo que ainda Irá acontecer E por quê? Porque nós não Encontramos Depois que o livro Foi escrito Nenhum evento Deste tipo Na história Daí a interpretação Futurista Aquilo que ainda Irá acontecer E dentro Desta interpretação Existem Dois tipos De interpretação A que interpreta Como um texto Literal E aquela Que interpreta De forma simbólica E nós vamos ver As duas interpretações Aqueles que interpretam De forma literal Ensinam que algum evento Alguma condição Vai alterar a atmosfera E esta alteração Provocará um escurecimento Parcial e periódico Interessante que o grupo Não vai além disso Já os estudiosos Que interpretam como Simbólico o texto Ensinam que os governos Humanos Entrarão em conflito Estarão Numa condição Caótica E por que isto acontece? Porque como nós vimos Na aula anterior Uma força satânica Poderosa Estará provocando Esta condição Caótica Entre os governos Do mundo Lembrando Que esta situação Irá afetar Só as pessoas Que não tem compromisso Com Deus Que não temem a Deus Agora Independente da interpretação Ser literal Ou simbólica Vamos observar Três textos Sendo dois No Antigo Testamento E um No Novo Testamento Êxodo Capítulo 10 Versículos De 21 a 23 Então o Senhor Disse a Moisés Estenda a mão Para o céu E virão trevas Sobre a terra do Egito Trevas que se possam Apalpar Moisés estendeu A mão Para o céu E houve trevas Espessas Sobre toda a terra Do Egito Durante três dias Os egípcios Não podiam Ver uns aos outros E ninguém Se levantou Do seu lugar Durante três dias Porém Todos os filhos De Israel Tinham claridade Nas suas casas Agora vamos observar O segundo texto Do Antigo Testamento Livro do profeta Amós Capítulo 8 Versículo 9 Naquele dia Diz o Senhor Deus Farei com que o sol Se ponha ao meio dia E com que a terra Se cubra de trevas Em pleno dia Agora vamos observar O texto do Novo Testamento Mateus capítulo 24 Versículo 29 São palavras Do nosso mestre Palavras de Jesus Maior autoridade No assunto Logo em seguida A tribulação Daqueles dias O sol escurecerá A lua Não dará Sua claridade As estrelas Cairão Do firmamento E os poderes Do céu Serão Abalados Observou Apocalipse Não é um livro Isolado Nós temos paralelos Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Vamos agora Para a primeira parte Do versículo 13 Então vi ouvi Uma águia Que voando Pelo meio do céu Dizia com voz forte Da mesma forma Neste texto Nós encontramos Os dois grupos Um grupo ensina Que a águia Do texto É um ser vivente E cita Apocalipse Capítulo 4 Versículo 7 Nós já estudamos Esse texto Vamos recapitular O primeiro ser vivente Era semelhante A um leão O segundo Era semelhante A um novilho O terceiro Tinha o rosto Semelhante Ao de ser humano E o quarto Ser vivente Era semelhante A águia Quando está voando Esse é o texto Que o grupo cita Se você perdeu Esta aula Ela está disponível Aí no playlist Mas existe Um outro grupo De estudiosos Pessoas também Pedosas Que tem compromisso Com a palavra De Deus Que ensina Que esta águia Ela é simbólica E se refere Ao juízo De Deus A vingança divina E cita Dois textos Do antigo testamento Vamos ver Os dois textos Oséias Capítulo 8 Primeiro versículo Toque a trombeta Ele vem como Uma águia Contra a casa Do Senhor Porque transgrediram A minha aliança E se rebelaram Contra a minha lei E o outro texto Citado pelo grupo Está em Abacuque Primeiro capítulo Versículo 8 Os seus cavalos São mais ligeiros Do que os leopados Mais ferozes Do que os lobos Ao anoitecer Os seus cavaleiros Se espalham Por toda parte Sim Os seus cavaleiros Chegam de longe Voam como Uma águia Que se precipita Para devorar Agora vamos concluir O último versículo Do capítulo 8 Que é o versículo 13 Então vi e ouviu Uma águia Que voando Pelo meio Do céu Dizia Com voz Forte Ai 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 Dos que moram Na terra Por causa Do som Das outras Trombetas Que os três Anjos Ainda vão Tocar Sobre esse texto Os dois grupos Concordam O grupo Que interpreta De forma literal E o grupo Que interpreta De forma simbólica Concordam Que a misericórdia De Deus Está se esgotando Devido a rebeldia Humana E os dois grupos Também concordam Que a igreja Não será afetada Por este juízo De Deus E citam Apocalipse Capítulo 7 Versículo 3 Que nós já estudamos Vamos rever o texto Vi outro anjo Que subia Do nascente Do sol Tendo o selo Do Deus vivo Ele gritou Com voz Bem forte Aos quatro anjos Aqueles que tinham Recebido poder Para causar Dano A terra E ao mar Dizendo Não danifiquem Nem a terra Nem o mar Nem as árvores Até marcarmos Com o selo A testas Dos servos Do nosso Deus Estas pessoas Marcadas por Deus Seladas por Deus Que são salvos Não serão afetados Pela justiça divina Pela ira de Deus Que virá sobre aqueles Que não tem compromisso Com Deus Que não temem a Deus Na próxima aula Nós vamos iniciar O estudo do capítulo Número 9 Não vai perder A próxima aula E não se esqueça Da promoção 75% de desconto Para o nosso curso online Dá uma olhadinha Neste vídeo explicativo É rapidinho Olá pessoal Tudo bem? Olha Veja como é fácil Acessar o nosso curso Você vai receber Esse link Através desse link Quando você clicar Você vai vir para esta página Nesta página Você vai clicar O seu login E senha Que nós vamos enviar Para você Quando você clicar Vai justamente acontecer Isso daqui Olha Você apertou Você vai abrir Uma página Com seu nome E aqui O curso que você Está matriculado O básico O médio O bacharel E temos o curso De apologética Então você como aluno Quando você acessa A sua página Você pode personalizar A sua página Então você vai poder Aqui Colocar suas preferências Criar seu perfil E tudo mais Para acessar o curso Você clica Vai com o mouse Clica E você vai encontrar Aqui ó Todas as matérias Do módulo 1 Os vídeos também Então o aluno Clica aqui Vai abrir uma página Nessa página E você vai encontrar Por exemplo Doutrina de Deus Que é a Teologia Sistemática 1 São 32 páginas Você vai tendo acesso Ao material Está vendo Capítulo por capítulo No final de todos Todos eles Tem um questionário Que você tem que fazer Enviar para a gente Para a correção Então assim Todo o material Vai ser aberto Exposto assim Para o aluno Tá E se você quiser Imprimir Só vir aqui Clicar em imprimir Sem problema nenhum Tá bom E assim você Acessa o material Fácil Rápido E prático Aqui você tem As videoaulas Vai selecionar Por módulo E cada matéria Desse módulo Super prático Rápido Fácil Acesso Celular Tablet Ou computador Pode acessar o material Sem problema nenhum Desta forma Aqui você encerra E pronto Viu como é fácil Estudar teologia Na nossa instituição Este curso Custa R$ 2.059 E 20 centavos Mas na promoção Que vai até o final Deste mês Mês de agosto De 2022 Com 75% De desconto Ele fica por apenas R$ 514 E 80 centavos É isso mesmo De R$ 2.059 Reais e 20 centavos Por apenas R$ 514 E 80 centavos E você pode parcelar O seu investimento Em 6 vezes Sem juros Cada parcela Fica por apenas R$ 85 E 80 centavos Olha que oportunidade Há um detalhe A matrícula Para participar Desta promoção É feita Pelo nosso WhatsApp O 2198 622 3266 2198 622 3266 E é Sem taxa De matrícula Aproveite A oportunidade E continue Me ajudando Na divulgação Do nosso trabalho Faça parte Do nosso Ministério Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Música 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 Música